Muito bom, vamos falar do Curitiba, né? Porque Curitiba é hora do que? Levantar a cabeça, né? Uma semana bem difícil. O Curitiba, eu vou falar aqui o que o Darim escreveu aqui, tá? O Curitiba ainda lambe as feridas pela eliminação da Copa do Brasil. É sexta-feira já tem jogo em casa, o time quer voltar a vencer, né? Ô, melhor, tô com uma ferida, se dá uma lambida. Mais de uma semana de luto. É isso que o Curitiba vive desde a eliminação da Copa do Brasil. Infelizmente, no futebol, em uma semana, a gente pôde do céu pro inferno em dois jogos, né? Um baque capaz de afetar o clube em todos os setores. E que não sai da cabeça dos jogadores. Até agora, é complicado, é complicado pela situação que a gente perdeu o jogo, né? A gente ir pra lá, a gente... Tentamos o jogo inteiro, o cara com uma bola, só uma bola, acabar fazendo o gol. É difícil. Até maio, o que restou para o Curitiba é o campeonato paranaense. Agora, se refazer do que aconteceu, principalmente lá em Manaus, não vai ser fácil. O zagueiro Rodolfo é um dos jogadores mais experientes do elenco alviverde. E ele disse que viveu uma das semanas mais difíceis como jogador de futebol. Em uma semana que jogamos, acho que a pior semana da minha vida, acho que foi essa, que dois jogos muito ruins da equipe, mas temos jogadores lesionados, temos alguns jogadores que vão estrear ainda, alguns jogadores que vivem de fora, que estão se adaptando ao clube. Para levantar a cabeça e tentar dar a volta por cima, o Coxa só tem o campeonato paranaense até maio. Por isso, vencer o estadual, que antes não era prioridade, agora virou obrigação. Para mim é muito importante ganhar o paranaense sim, ver as demais competições que o clube venha a disputar. Então, cada jogo a gente tem que tentar melhorar o máximo possível para buscar esse título que ficou mais perto agora. Na semana de treinos, o meia Giovanni Augusto já aparece entre os jogadores disponíveis para o técnico Eduardo Barroca. E pela primeira vez, deve ser relacionado para o jogo de amanhã contra o Cianorte. Por outro lado, o volante René Júnior se machucou e a dúvida, mas pouco importa quem serão os escalados. Com o time que for, a prioridade no Curitiba é superar o luto da eliminação da Copa do Brasil. Nossa, que negra essa reportagem. Podia ser mais negra. É, a reportagem é alusiva ao momento do time, né, cara? É isso aí. O Curitiba vai ganhar, vai ganhar. 1 a 0 pro Curitiba. Tá bom. ắng, não é? Vamos lá, vamos lá.